Eu vou, vou navegar, eu vou além do mar, vou navegar pro infinito, eu vou do jeito mais bonito, e que as ondas transformem em paz, os meus desejos e dos nossos ancestrais, eu vou, eu vou, vou navegar, eu vou além do mar, vou navegar pro infinito, eu vou do jeito mais bonito, e que as ondas transformem em paz, os meus desejos e dos nossos ancestrais, eu vou, eu vou, vou navegar, eu vou além do mar, vou navegar pro infinito, eu vou, eu vou, pra uma terra tão distante, muito além, no horizonte, e meu sombento, protege meu caminhar, e na bagagem, nossa cultura popular, eu vou, Eu vou, vou navegar, eu vou além do mar, vou navegar pro infinito, eu vou do jeito mais bonito, e que as ondas transformem em paz, os meus desejos e dos nossos ancestrais, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou navegar, eu vou além do mar, vou navegar pro infinito, eu vou, pra uma terra tão distante, muito além, no horizonte, E meu sombento, protege meu caminhar, e na bagagem, nossa cultura popular, eu vou, Eu vou, eu vou, vou navegar, eu vou, além do mar, vou navegar pro infinito, Eu vou, eu vou, eu vou, do jeito mais bonito, e que as ondas transformem em paz, os meus desejos e dos nossos ancestrais, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou navegar, eu vou, além do mar, vou navegar pro infinito, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou navegar, eu vou, além do mar, vou navegar, Vou navegar, do infinito,